Boa tarde, pessoal! Tô indo ali agora no quintal ali arrancar um pé de mandioca pra quebrar pras galinhas de minha mãe, pessoal. Vamos lá! Vamos lá! Daqui a pouco é chuva, pessoal, ó! Fechado o capuzete. O sertão tá precisando mesmo é de chuva. Olha lá, pessoal! Agora eu vou arrancar o pé de mim aqui pra quebrar pras galinhas lá. Daqui a pouco é chuva. Não é não, Maria? É mesmo! Daqui a pouco vai chover, nós temos que andar mais rápido. Será que tem raizão? Tem! Tem! Uma raizão aqui, ó! Ai, Maria! Que raiz! Tá vendo aí? Sim! Tem mais, ó! Tem mais aqui, ó! Aí! Tá vendo aí? Rapaz! Que raiz boa! Agora aqui, ó! Olha! Dá uma empadinha! É a macaxeira! É a macaxeira! Do sertão da Bahia! É um pézinho que a gente tem aqui no quintal! Pouco! Pouco pé! Tá vendo aí, Maria? Tô! Será que um pé só dá pra quebrar as galinhas? Aqui, pessoal! A gente faz assim, ó! Pra não perder a manívia! A gente tira aqui a mandioca que deixa... Deixa o pé aí! Como a gente não vai plantar agora... Aí aí, pessoal! Tá vendo aí? Tá vendo aí? Uma raiz! Mais esse pedacinho! Tá vendo aí, Maria? Tô! Essa é a trouxa vazia pra nós colocar, né? Sim! Tá vendo aí! Vou agarrar só uma reação! Olha! Tá vendo aí, pessoal? Aí tem... Agora aqui é pra quebrar pras galinhas! Não é pra... Consumo! Agora eu vou... Eu vou fechar aqui... No buraco! Pra fechar! Tá vendo, Maria? Como é que a gente faz? Pra não perder a... Pra não perder a sementa! Eu arranquei duas raízes! Ainda ficou mais três lá! Mas se fosse arrancar o pé todo... Eu não vou... Aí eu ia perder... Perder... A maniva! Tá vendo que vocês gostam! Agora eu mais Maria! Agora, pessoal! Vai... Catar aqui o... As baixas de Andu! Não é não, Maria? É! Tá! Tá aí, pessoal! O Andu! Eu mais Maria, minha filha! Tá catando o Andu aí! Eu... 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 esse que... Esse que vem! Aqui tem mais... É um... Andu da Caatinga... Caatinga de Baiana... Tem mais Maria? Tira. Mais aqui um pouco. Isso aqui dá, vou ver se tá bom isso aí. Uma rosa ganha aqui ó. E pessoal ó. Aí o André. Tem mais Maria? Tá aí gente ó. O leito do Andu. Você gosta do Andu Maria? Farofa? Gosta? Gosta. Aí tá bom Maria. Acabou esse pé. Tá aí pessoal. O leito do Andu. Tá aí pessoal. Eu vou recolher ó. Tinha pras galinhas aí ó. As galinhas gostam. Aqui no sertão é assim. Daqui a pouco é vir chuva. Vai demorar um pouco mais. A galinha gosta da... Da mangrora quebrada. Toma. Ela gosta demais hein. Não gosta Maria? Gosto. Qual que é a sua aí? Aquela preta? É. Sua avó... Ele já deu ela pra ir? Foi. Você sabe que quebra não Maria? Acho que não. Quebra aí Maria. Tem que quebrar um pouco. Quebra aí Maria. Você sabe? Uhum. Sabe. Vem do sertão também né. Tem que saber. É ruim Maria? Quebrar assim? Cuidado pra ela machucar o dedo. Tá aí pessoal. Maria que... Quebrando... Mandioca pras galinhas. Isso Maria. Cuidado pra não machucar o dedo hein. Qual que é a sua? É aquela preta? É aquela da lixa. Qual? Aquela da lixa. Aquela lá? É. Que nem deu. Foi sua avó? Foi. Tá bom Maria. Tá aí pessoal. Agora as galinhas vai vim e comer. Quebrou aí agora ó. Elas gostam. A sua aquela preta Maria? A preta? Tá vendo aí gente ó. Como que elas gostam. A mandioca triturada ali naquele seto. Tá. Espero que vocês gostem. E se inscrevam no meu canal. Tchau. Tchau.